Olha, um motoqueiro morreu num grave acidente agora à tarde, meu Deus, na ladeira do Uruguai, na zona leste de Teresina. Olha as imagens, acabaram de mandar essas imagens pra mim também, viu? É, e lá as imagens que mandaram pro WhatsApp são mais pesadas ainda. Olha o rapaz aí, ó, emborcado debaixo da moto já. Tá morto aí, né? Ele bateu contra uma mureta ao tentar realizar uma ultrapassagem, caiu no asfalto e acabou atropelado e esmagado por um caminhão. Então, que coisa, rapaz. Então, vão inaugurar agora aquele retorno ali da ladeira do Uruguai e tem muita gente que não quer ir lá na frente fazer o retorno. Um bocado de gente quer entrar na mureta, quer subir na moto, quer subir o pneu do carro. Eu não sei se foi isso que aconteceu, né? Porque a obra vai ser entregue, né? Mas o pessoal não quer fazer o retorno e aí, às vezes, acaba cometendo uma falha no trânsito, né? Como foi isso aí, Ana Paula? O acidente foi registrado na região da ladeira do Uruguai, na zona leste da cidade. O motociclista de 41 anos ainda não foi identificado. As informações é de que a vítima foi fazer uma ultrapassagem e acabou colidindo contra uma mureta que fica entre as pistas. Ele caiu e foi atropelado por um caminhão. Chegando aqui, o motociclista estava em óbito já, já havia morrido. Ele tentou ultrapassar o caminhão pela faixa da esquerda. No momento da ultrapassagem da faixa da esquerda, mais próximo ao canteiro central ali feito pelo denite, ele derrapou e caiu embaixo do caminhão. Ao cair embaixo do caminhão, ele teve a cabeça esmagada. É um homem de 41 anos, em tese aqui de Teresina. Após o acidente, o motorista do caminhão saiu sem prestar socorro. No entanto, testemunhas mostraram para a polícia que esse foi o veículo envolvido. Ele foi parado aqui pela polícia militar no viaduto do Mercado do Peixe. O motorista foi levado para a central de flagrantes e o caminhão será periciado. A gente vai verificar as marcas de bandagem, marcas de frenagem no local do acidente, de forma a tentar identificar se esse realmente é o caminhão do acidente. Os populares informaram, o condutor que passava no local, informou que esse caminhão aqui foi o que colidiu lá com a motocicleta. Então, foi abordado aqui pela polícia militar e a gente vai tentar agora identificar. A motocicleta está no nome de Anderson da Silva Braga e foi retirada recentemente da concessionária. A gente se compadece com cada familiar de acidente. Mais um, infelizmente, trabalhador, ele trabalhava numa empresa de representante comercial, tirou essa moto, dizendo a um amigo dele que apareceu lá no local, que ele retirou a moto na loja há pouco tempo, a moto nova, a moto em boas condições, porém veio a óbito. A região da ladeira do Uruguai está em obras e, por isso, algumas infrações vêm sendo praticadas. Durante a gravação dessa reportagem, nós flagramos vários motoristas desrespeitando as leis de trânsito. A Polícia Rodoviária Federal faz um alerta. Nesse momento do acidente, a gente nota muitos condutores lá embaixo, após a canalização, não vão até o retorno, tentam invadir aquela faixa contrária, retornando em cima da faixa de fluxo oposto, da faixa contínua, multa gravíssima, porém não é só a multa, é a vida que pode perder nessa infração. Então, essa obra já está para ser concluída. A gente pede a todos que, nesse momento, há engarrafamento, há transtornos, evitem esse local, porém, se vierem por aqui, para sair para a Alça, para o litoral, vão com atenção e não façam manobra irregular.